Já Boticabal perdeu mais de 1.500 doses de vacina após o prédio da Vigilância Epidemiológica ter afiação elétrica furtada. Segundo a Prefeitura, ao chegar para o trabalho, os servidores perceberam a depredação e notaram que o imóvel estava sem luz. De acordo com os próprios funcionários, apenas os cabos foram levados. A Polícia Militar foi chamada e registrou um boletim de ocorrência.